A paz reina em Minecraft Super. Ô coisa boa, hein? Pelo amor de Deus, né, cara? Não aguentava mais. No último vídeo, a gente finalmente acabou com toda a ameaça Skook no servidor. O que significa que a gente vai pegar um pedestal, a nossa espada Skook e guardar ela. E ela ficou muito feia aqui, cara. Ó, dá uma olhada nisso aqui. Ó, que negócio feio. Por sinal, eu tenho que pegar todas essas espadas e levá-las pra cá. Bem aqui no meu museu de espadas. Eu vou fazer isso em breve. Até porque hoje, em Minecraft Super, o meu objetivo é bem legal. Eu tô mandando uma olhada na lista de singularidades. E acontece que eu fiz pouquíssimas. Eu contribui muito pouco com o pessoal. Então, pra compensar isso, hoje vamos ajudar todo mundo. Eu não vou fazer uma, nem duas, nem três. Eu vou fazer logo cinco singularidades. Do Avaritia, tá? É que vai que você pense que eu vou fazer de outro mod. Mas não tem não, parça. Não tem não. A real é que eu acho que eu só fiz a de Skook mais uma ou duas. Eu nem lembro mais. Eita, ó, que legal. Tem uma caixa rata ali. Por sinal, lá na dimensão Arden, a gente conseguiu esse transmissor Skook. Quando a gente clica, ele só faz barulho. Eu li os comentários e... Obrigado pela dica. Ah, eu tô errando o meu elevador. Calma aí. Ele funciona assim. A gente linka num baú e pode abrir ele. E é isso que eu tenho nesse baú. Ou a gente linka na bigorna e pode usar ela. Ou na fornalha. Acho que você entendeu a ideia. A minha dúvida é... Isso funciona de qualquer distância? Porque se funcionar, eu tenho uma ideia. Aqui, ó. Eu tô bem aqui. E descendo por aqui um montão, a gente chega aqui na minha base. Sério? Vamos mexer aqui. Só pra ver se vai funcionar. O que eu vou fazer é o seguinte. Pegar dois baús, ferro, vou fazer um funil e pegar o baú normal. Vou colocar o funil bem aqui e o baú bem aqui. E vou entreligar aqui. E agora, sempre que eu tiver alguma tralha no meu inventário, eu abro aqui o sistema, guardo a tralha, que ela vai vir pro funil e vai vir nesse baú. Quando ela estiver nesse baú, ela tá no nosso sistema de itens. Prático, né? E agora a gente começa a trabalhar nas cinco singularidades. E pra você que não conhece, a singularidade do aparelho já funciona assim. A gente vem bem aqui e vem nesta máquina. O compressor de neutrônio. Uma das singularidades que a gente vai fazer é a de Soul Shard, que é um item que a gente já mexeu bastante. Então eu sei como conseguir fácil. Eu preciso pegar 1728 dele, que é basicamente um inventário, e colocar tudo aqui dentro. Aí, depois de um tempo, vira uma singularidade. Fácil, né? Ou não. Mas, não ironicamente, eu acho que essa daqui vai ser até que fácil. Porque pra fazer Soul Shard, a gente precisa de três coisas. Primeira, que um mob nasça. Segunda, açúcar, açúcar, redstone. Taca fogo aqui. E aos poucos, a magia vai ser feita. Eu errei? Assim? E aí? Uai, descobri. É farinha de osso. Coloca ela no meio. Redstone aqui. Redstone aqui. É que é muito parecido os itens. Aí, taca fogo. A gente espera um pouquinho até a magia se espalhar. E vai acontecer isso. Vai pegar a redstone daqui, a redstone daqui, a farinha de osso e tcharam! Todos os mobs que estiverem aqui perto vão ser derrotados. Drupando os itens do mob e a Soul Shard. Que serve pra fazer encantamentos, basicamente. Mas, se eu quero uma singularidade, só isso aqui não vai ser o suficiente. Então, a gente vai ter que fazer uma mob farm melhorada. E pra isso, a gente vai usar caixa de papelão e uma picareta. O primeiro passo vai ser pegar esse gerador de mobs com a caixa de papelão, porque a gente pode mudar ele pra onde quiser e carregar no inventário. E o segundo passo vai ser melhorar esse gerador. Pra bater um pouco daquela essência de gerador de mob, eu vou fazer tudo de pedregulho. Porém, o pedregulho é mais bonitinho, né? Acabei de perceber que eu tô há mó tempão transformando todos os blocos sem sequer ver se ele é bonito. Ah, é diferente. Esse foi o jeito mais gentil de falar que ele é meio mais ou menos, né? Ele não é feio, não. Ele é ajeitadinho. Mas vai servir. Também quero pegar algum bloco diferente pra usar de marcação e vai ser esse daqui mesmo. E agora, a gente tem que arrumar essa área. Ó, nossa, que lugar pra ter esse bloco, né? Ó, pega aqui e pronto. Guardamos no sistema. Ó, todo mob spawner precisa de uma área de quatro blocos de espaço. Pra poder ficar o spawner e ele pegar todo o seu potencial. Então, um, dois, três, quatro. Vamos marcar aqui como meio. Agora, quatro pra cá. E aqui é a parede. Ou melhor, tudo isso daqui de spawner. E aqui a parede. Ó, como ficou mais espaçoso, o que ajuda muito é essa picareta aqui. Porque ela sempre quebra dois blocos. Então, já deixa tudo mais rápido e prático na hora de construir. Ah, vamos cavar tudo, melhor. Honestamente, eu acho que esse tamanho de sala já é o ideal. Cês vão entender o porquê. O que eu preciso fazer agora é ir pra casa. Pegar dois gravetos, um diamante e fazer uma varinha de diamante. Com ela em mãos, tudo é mais fácil. Eu simplesmente venho aqui, ó, faço essa linha e clico aqui. E ela vai removendo os blocos do meu inventário e construindo pra mim. E simplesmente assim a gente fez todo o telhado. Faz essa última linha aqui e voalá. A sala tá pronta. Quer dizer, falta o chão, né? Mas o chão eu vou fazer apenas um bloco de altura. E tem um motivo pra isso. Prontinho. Pior que ficou bem legal. Eu gostei bastante do resultado. O que acontece agora é que a gente tem... Temos 18 espaços. 9 no primeiro andar e mais 9 no segundo pra colocar geradores de mobs. E o espaço é certinho contado pra não nascer nada neste bloco em diante. Agora a gente tem que preparar duas coisas pra conseguir solchar infinito. Que o primeiro é... Em algum momento vai ter que ter os mobs aqui. E também alguma coisa pra colocar lâmpadas, pra desligar tudo. O mais prático é fazer a lâmpada de redstone. Eu vou fazer apenas 10. E graças a esta bancada bonitona aqui, a gente pega as lâmpadas e pode deixá-las mais bonitas. Eu acho que eu vou deixar essa aqui bem... Não, essa aqui. Essa aqui toda... Toda com coisa aqui bonitinha, porque acho que fica legal pra uma caverna. Pega algumas redstones, né? Explodiu algo aqui. Bom, só por segurança eu vou pegar esses ashes aqui, porque pra quem não sabe o que ele faz, é simplesmente... Mobs não passam por ele. Então, antigo. Só pra ter algumas camadas de segurança. Agora a gente vai vir aqui e vamos espalhar as lâmpadas. E pelo que eu tô vendo, só com essas quatro aqui já vai ser o suficiente. Não vai dar muito trabalho, não. Agora a gente liga a lâmpada aqui, né? Pegamos quatro repetidores. Um pra cá, outro pra cá e outro pra cá. Agora a gente tampa tudo. E obviamente, testa. Se apagar aqui, tudo apaga. E se acender aqui, tudo acende. E só pro efeito demonstrativo, esta é a sala iluminada. E esta é a sala apagada. Ó, aqui dá maior medo sem o brilho, né? É, não. Olha enquanto deixa ligado. A próxima parte é os ventiladores, pros mobs virem até a gente. E o ventilador é bem simples. É só isso daqui. É bem ventilador mesmo, né? O problema é que ele pega apenas esta área. Mas dá pra ir aumentando. Por enquanto, vamos levar o que a gente tem e vamos ir testando. Até ficar como eu quero. Eu tô animado? Não sei se funciona, mas se rolar, eu queria colocar um bem aqui no meio. Se não, a gente coloca dois. Ó, de altura já deu. Porém, todos são no máximo três. Então acho que eu vou ter que colocar dois ventiladores. Tá, vamos fazer isso. Tô aproveitando que eu voltei pra casa aqui pra pegar uns itens pra fazer algumas placas. Vocês vão entender o porquê. Faltou uma placa. Caramba aí, caramba aí. Eu tava pensando aqui e meio que o que a gente tá fazendo é uma farm de singularidade. Aqui vai ser a alavanca do ventilador. Ah, eu não comentei mais. No final das contas, eu coloquei quatro ventiladores. E se colocar pra ver a área de todos eles, vocês vão ver que eles pegam literalmente tudo. Todos os mobs que tiver nessa área vai ser empurrado pra cá. Que esse daqui ou aquele ali vai empurrar pro meio. Os únicos locais que eles são livres são esses três blocos. E é aonde que tá o alcance da nossa magia. Agora a gente já liga a alavanca pra testar redstone. Será que ele tá funcionando? Ah, ele tá funcionando. Pera. Cara, isso é muito forte. Olha isso. Pelo amor de Deus, eu não consigo nem passar. Agora a gente vai captando o tutorial em volta de todo o resto. Aqui é bloco. Aqui é repetidor. Aqui é bloco, bloco. Redstone em tudo. Faltou redstone. Bom, deixa eu tampar tudo aqui, esses buracos primeiro. Depois eu me preocupo com isso. E se tudo der certo agora, acredito eu que todos os ventiladores vão estar funcionando firme e forte. Bom, primeiro vamos testar o ventilador. Pra cá eu não consigo ir, pra cá eu não consigo ir e nem pra cá. Acho que tá funcionando. Ele não empurra itens. Se eu desligar a alavanca, eu consigo andar por tudo. Ótimo. Deixa eu guardar essas tralhas aqui, né? Aí eu tô adorando esse sisteminha. E aqui vai ser a nossa sala. Aqui a gente vai colocar a poeira encantada pros mobs não passarem. O nosso altarzinho tá certo. E eu acho que aqui eu quero decorar mais com a cara do mod do Eidolon. E isso não é uma coisa difícil de fazer. A gente só precisa vir aqui e desviar desses problemas. Que coisa do mod não vai faltar. Ó, mais uns blocos diferentes aqui. Eu vou pegando tudo aqui. O que a gente não for usar, a gente guarda em casa, né? E o que eu tô vendo aqui também é que esse local é cheio de spawner, o que vai ajudar bastante. Uh, mais coisa aqui. Agora eu acho que eu já tenho tudo que eu quero. Tava pensando em decorar essa sala bem no tema do Eidolon. Então, quero pegar as madeiras que o mod usa como paleta de bloco. Fazer uma paredinha parecida. Acho que dá pra fazer algo bem legal. E que vai tematizar bastante. Vou ter que pegar mais madeira. Ó, já tá começando a ganhar uma cara conforme eu coloco as coisas. Já tá começando a melhorar. Ó, vai ficar legal isso aqui. O que eu preciso agora, na real, é ir pra casa. Porque eu tava dando uma olhada e eu descobri uma coisa bem legal. E mesmo só colocar essa estante de livro chato e sem graça, Se eu fizer essa bancada aqui, eu posso simplesmente mudar a textura. O chato é que não tem outras madeiras, mas já vai mudar um pouco, pelo menos. Ó, é diferente já. Pegar uma lanterninha roxa aqui, bonita. Ó como é bom. Ó como é bom. Tô aqui construindo, testando as coisas. Os caras querem me atacar, ó. Não passa. Não passa. Eita. Isso aqui passa, eu acho. Ou não. De qualquer forma, eu tô mandando uma olhada nas coisas e achei uns blocos novos. Como, por exemplo, esse obelisco. Uh, maneiro. Diferente, né? Ó, ficou bonitinho. Agora, pra parede, eu tinha visto este bloco aqui, ó. Que parecia bem legal. Eu tenho que lembrar de deixar uma passagem aqui pra eu pegar os spawners depois. Porém, o tema básico aqui tem que ser tijolo de pedra. É o que combina mais. Então agora eu vou quebrar tudo que não for tijolo de pedra. Aí eu coloco tijolo de pedra em tudo. E depois a gente vai quebrando e fazendo variações. Ó como já ficou melhor. Já tá com uma carinha mais diferenciada, né? Nossa. Ô, se tira... Deixa eu ligar essa lâmpada aqui, né? Se tira o brilho daqui, olha que belezura que fica. O corredor tudo escuro macabro ali atrás. Ô, ficou legal. Tô pensando em mudar esse chão aqui também, na real. Eu acho que vale a pena mudar o chão. Vamos. Gente, parei pra pegar um suquinho antes de trocar as madeiras lá na minha base. Aí eu comecei a ver o barulho de zumbi. Falei, vou botar umas tochas aqui. Derrotei um, dois zumbis. Falei, nossa, mas o barulho não para, né? Olha isso, cara. Pelo amor de Deus. Olha, galera. Pelo amor de Deus. Calma aí, galera. A galera se emporgou aqui. O grande problema é esse spawner aqui, na real. Deixa eu pegar ele aqui. Quem diria que um único spawner ia dar tanto trabalho, né? Agora que eu desliguei um pouco o brilho do jogo, às vezes eu esqueço o quanto o spawn do servidor é lindo e a minha base é escura. Eu acho que é legal. Como a nossa parede é uma parede bem simples, eu queria pegar um chão com mais textura. Eu acho que esse aqui vai ficar bom. É, eu tava errado. Ah, esse aqui eu gostei mais, ó. Porque, ó, ele combina com os blocos, mas ele não chama tanta atenção. E no começo eu achei que chamar de só era melhor, mas acabou que não ficou tão legal os blocos tão chamativos. Ó, bonitinho, né? Agora eu só preciso arrumar esse teto. Agora o próximo passo é bem simples, na real. Pega tudo isso daqui e guarda. E vamos criar Warp Plate. No caso, duas. Por enquanto não vai ser algo muito bem definido. Eu vou deixar aqui mesmo. Quebra isso daqui. E a outra vem bem aqui. Prontinho. Agora se a gente quiser ir pro Museu das Espadas, a gente vem aqui. E se quiser formar Soul Shard, vem pra cá. Bem legal. E os mobs não pulam por aqui, então não é um problema. Agora a gente vem com a nossa caixa de papelão. E vamos coletar spawner. Toner de esqueletão? Quero. Toner de zumbi? Quero. Esqueleto? Quero, não. É que esqueleto atira flecha, o que é bem complicado de lidar. O esqueletão, ele usa espada. Ó, esse aqui pega aqui. Esse aqui é esqueleto normal, não queremos. Esqueletão. Por enquanto temos seis spawners. Por enquanto eu vou pegar essa vela e deixar aqui, só pra não ser nada. Agora a gente só precisa achar mais spawners. O que não vai ser difícil. Eu tô um certo tempo explorando. E o meu compasso tá dizendo que bem aqui tem alguma coisa do Endolom pra conseguir mais spawners. Mas é hora livre. O lugar que é esse aqui? Spawners de zumbi, não vou reclamar. Tem um zumbi gigante. Que me ataca de novo, gente. Calma aí, cara. E vários nadas. Na real tem o caldeirão. Que eu acho que vai ser bem legal pra nossa decoração. Mas só. Mas pelo menos já achei outra dungeon pertinha. Ah, e pra você que não conhece essa bússola, é literalmente o compasso do explorador. Quando eu ativo ela, eu posso pesquisar por qualquer estrutura do Minecraft e ela vai me dizer o caminho pra chegar nela. Literalmente é assim. Tá marcando que é 700 blocos daqui. Ele atualiza em tempo real e mostra as coordenadas pra mim. E a melhor parte dessas viagens é quando eu tenho que usar a minha boia de axolote. Pois com ela, eu nado numa velocidade interessante. Olha ali os números descendo. Pouco rápido, né? É, eu acho que vai ser mais rápido do que a gente imaginava. Tava achando que ia dar um certo trabalho, mas meio que chegamos. Bom, nesse matagal eu não tô vendo nada, então... Opa, chegamos. Guarda a minha boinha bonita. Guarda essas tralhas aqui que eu não vou usar, né? Por que não? E agora é só achar todas as salas que tiverem spawner. E pegar eles, né? Opa, esqueletão. Se eu não me engano, isso aqui é uma salada de esqueletão, não? Isso. Deixa eu pegar ele aqui, que bonitinho. E vamos procurar mais. Se passou um tempo e a gente já tem bastante spawner, mas eu queria aproveitar e assistir pra qualquer lugar pra fazer o seguinte. Pegar esse funil, colocar ele aqui, uma caixa de papelão, roubar este baú e colocar bem aqui. E acelerar. Aí esvaziou tudo rapidinho. Olha, o nosso sistema continua funcionando. E uma coisa que eu descobri bem legal é que o sistema de baús, ele para de pegar quando tá longe. Mas com esse controlinho, por mais que ele dê erro, ele pega de qualquer distância, o que é muito roubado. Primeiro, o caldeirão. O mais legal é aqui no meio, mas ele... Não sei se ele atrapalha ou não. Acho que ele acaba atrapalhando, sim. O importante é... Agora temos os spawners. O único problema é que acabamos de descobrir que o esqueletão nasce, mesmo se tiver luz. Bom, por enquanto, isto não é um problema. Se em algum momento virar um problema, eu acho que ele vai ter que trocar tudo pra zumbi. Mas por agora dá pra aturar. Deixa eu pegar aqui pra tampar bonitinho. Ó, ficou legal. Gostei. Agora a gente só precisa dos itens. Ó, duas headstones de uma farinha de osso e liga. Boa. Isto é uma parte do sistema pronta, mas ele não tá totalmente pronto ainda. O que eu quero testar agora também é... Desligar a lâmpada, dá pra nascer mais mobs. Funcionou. O zumbizinho vai vir pra cá? Tá. Ligar os ventiladores. Vamos ver o que acontece. Vai, 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 dá certo, dá certo. Por favor, dá certo, por favor. Vai, dá certo, por favor. Deu certo. Tá, agora eu quero fazer alguns ajustes técnicos. E eu me decidi. Eu vou tirar todos de esqueletão. Mas vai valer a pena, confia. Pronto. Se passou um tempo até que legal, e eu fiz várias reformas. E ficou mais ou menos assim. Entrando aqui, agora a gente tem um baú. Nesse baú tem muita farinha de osso e muita redstone. E sou o chart. Tem um cabo que passa por baixo de tudo. Aqui só tem spawner de zumbi agora. Todo item ou experiência que foi dropado nesta área vai pro lixo. Assim a gente não vai ter que juntar a tralha. Exceto o soulshard, que é o mais importante. Então, teoricamente, a gente desligar a lâmpada. Vai nascer um zumbi. Se ligar o ventilador vai ajudar mais. Interessante. É, eu não tava esperando por essas abelhas. Mas eu tenho uma ótima ideia. Como agora a gente tem os ventiladores, não vai mudar nada aqui esse tampado. Vamos testar. Tá bom, tá subindo aqui a magia bonitinha. E aí... Ah, funcionou. O problema que eu tô achando é que essa magia não funciona com esse módulo. Tá, não tem problema. Calma, eu tenho mais uma ideia. Nesse meio tempo que a gente fez isso, eu não fui bobo de só pegar spawner de zumbi. Eu me preparei pra tudo. E aquele esqueleto gigante não vai rolar porque ele nasce da luz. Mas, você nunca me preocupa pensar no esqueleto normal. Ah, eu fui quebrar a parede pra entrar aqui e eu esqueci que tudo que eu quebro aqui vai pro lixo. Vai fazer o quê, né? Ó, agora tem os esqueletos aqui bonitinhos funcionando. Tampa aqui. Pera, eu tinha arrumado? É, tinha arrumado. Vai faltar uma pedra agora. Ah, mas agora eu acho que tá tudo certo. Vamos ver. Tampa aqui. Fecha aqui. Liga aqui. Esse, 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 esse. Ó, temos um pack e 61. Ah, eu errei a ordem também. Boa! Tá enchendo aqui. Ó, boa! E vai ser rapidinho porque pra fazer eu só preciso de 27 packs. É quase três linhas cheias. Não vai demorar não. E se eu quiser agilizar ainda mais, eu venho aqui, ó, no meu tamina bottle e acelero aqui. Aí, ó, clicou, foi. E dá pra acelerar o spawner ainda, se eu quiser. Mas, honestamente, eu não acho que vale a pena, não. Até porque já estamos quase com três packs. E agora, no próximo tempo, eu vou simplesmente ficar aqui tranquilinho farmando. Mas eu vou dizer que valeu a pena, porque, ó, a sala ficou bonita, ficou decorada. Eu tô seguro. Eu testei tudo várias vezes pra não dar problema. Então, só GG. Pronto. Chegou no ponto que o nosso esqueleto tá quase quebrando. Já passou um bom tempo, pra ser sincero. E eu tô cogitando pra, no futuro, caso eu for fazer mais a singularidade ou de outra, eu colocar algo pra armazenar a experiência. Por causa que eu podia ter ganhado vários níveis nessa. Mas eu não ganhei nada. De qualquer forma, já posso ligar a lâmpada, desligar o ventilador, porque, oficialmente, nós já temos... Pera aí. Pronto. Já temos o suficiente. Tcharam! Com essa quantia que nós temos aqui agora, já dá pra fazer uma singularidade. Vamos ver. Se der certo, vai ser muito bom, por causa que vai ser a primeira farmiria de singularidade que a gente fez de várias. Como eu falei, eu quero fazer cinco. E essa foi apenas a primeira. Ao longo dessa jornada, eu quero fazer farms que ajudem a fazer as outras. Então vai chegar uma hora que não vou ter que fazer nada. E eu vou ter como formar qualquer singularidade que eu quiser. Eu esqueci de comentar nesse vídeo, mas é óbvio que você deixar o gostei faz toda a diferença. E você deixando o gostei no vídeo e se inscrevendo, é um sinal pra mim que tudo isso tá valendo a pena e vocês estão gostando. Mas dá pra mim saber que eu devo fazer mais. Mas por agora, só vamos jogar todos os Soul Shards aqui e esperar. Soul Shards Singularity. Vou colocar meu nome aqui e ela vai exatamente aqui. Junto com a Disco.